A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Moisés Santos E este é o programa Mediunidade e Obsessão Buscando a valorização, a qualificação do entendimento Para que as ferramentas do Evangelho Para que as disposições no trato com as comunicações mediúnicas A interatividade natural com os valores do Espírito Estejam sempre atualizadas Através de uma busca incessante de nós mesmos Usando nosso interesse, usando o foco, a vontade Em busca das conquistas maiores Do entendimento desses valores Tornando-os assim Tranquilos, serenos No exercício do bem com Jesus O doutor Bezerra de Menezes Nos alertou, meu caro ouvinte Que a mediunidade é um madeiro de espinhos dilacerantes Mas com o avanço da subida Calvário acima Os aculhos se transformam em flores E os braços da cruz se convertem Em asas de luz para a alma livre na eternidade Mas o que seria esse testemunho de fé? Vamos esclarecer esse conceito Esclarecendo o conceito A fé espírita e o testemunho pessoal É o que nos ensina Joana de Ângeles A nobre benfeitora espiritual Que nos oferece uma notável E desafiadora reflexão Ao afirmar que mede-se A capacidade da fé religiosa Pela maneira como são enfrentadas As vicissitudes E recebidas provações Por aquele que a possui De fato, a fé religiosa É colocada à prova Todas as vezes Que enfrentamos as expiações As provas Ou as contingências da vida física Com a finalidade de promover O nosso progresso espiritual E o fortalecimento moral Todavia, a fé religiosa Cuja base se constitui Daquilo que acreditamos Dentro das nossas concepções religiosas É algo que vai sendo construído Dentro de nós E vai se fortalecendo Paulatinamente A gerar uma força íntima Que nos permite vivenciar Com equilíbrio Os desafios existenciais É desta maneira então Meu caro ouvinte Que cada um de nós Terá oportunidade De vivenciar Perante si mesmo Aquilo que ainda nos falta Reestabelecer Como rumo seguro Como estrutura De equilíbrio E convicção Domando as nossas Más tendências Encontrando em nós mesmos Os próprios recursos Favoráveis Pelas experiências Das nossas escolhas Dos hábitos adquiridos De vidas passadas Que hoje se exteriorizam Se externam Às vezes automaticamente Instintivamente Levando-nos A nos encontrarmos Perante consequências graves Que na verdade Vão nos ajudar A divisar Esse nível De onde nos encontramos E o que deve ser Estabelecido em nós Dentro do campo Da reforma íntima Porque ainda trazemos Este homem velho Esse ser Que construímos Através Através Das buscas Dos valores Imediatistas Das posturas Egoísticas Que vivenciamos Que escolhemos Que nos acostumamos E hoje são reflexos Então não seremos Medidos Por esses reflexos Mas sim pelo esforço Que vamos realizar Para construir Uma nova perspectiva De condições novas Que vão nos inserir No trabalho Com Jesus Sim meu caro ouvinte Todos nós Mesmo com toda a carga De débitos Que possuímos Perante as leis divinas Todos nós Estamos aptos Ao trabalho Porque a medida Do cristão É o esforço Que vamos empregar Para adentrarmos Na serra do Cristo Não seremos convidados Por adquirirmos Antecipadamente Valores de perfeição Que ainda não possuímos E que somente Com o trabalho Com a dedicação Com a disciplina Com o compromisso Assumido E a consciência Despertada Para esse valor É que vamos Estabelecer Dentro dessas Novas perspectivas A condição natural De equilíbrio E que o trabalho Proporciona Convidando-nos A esse grande desafio Então é preciso Sair dessa zona De conforto Dessa falsa ideia De que somos incapazes Ou que somos Imperfeitos Ou que temos Tantos reflexos Inferiores Que estaríamos Supostamente Inaptos Para o trabalho Não Todos nós Temos um momento De despertamento E opção Pelo trabalho No ponto Em que nos encontramos Na situação Delicada Em que vivemos Nas condições Ainda Fragilizadas Das nossas Próprias Imperfeições Mas que com o trabalho Tudo se amplia Tudo se modifica E aí passamos A conviver Com a proposta superior Do mundo espiritual No trato Com o exercício Do bem Então isso é que vai nos Estimular Para reconsiderar Os valores Enquanto nós Ficamos Considerando Os nossos valores Imperfeitos As nossas Condições negativas De escolhas De vida Dos reflexos Que possuímos Dos pensamentos Inferiores Que permitimos Das escolhas Que fazemos Automáticas Sem a nossa Vontade Sem o nosso Concurso Depreciando-nos Nós vamos adiar Indefinidamente Esse compromisso E adiando O compromisso Nós estaremos Sempre Também adiando A nossa Possibilidade De reconsideração De reestrutura Desses valores Naturais Que é o que nos Vão dar Saúde Para o espírito Serenidade Equilíbrio E valores morais Que vamos conquistando Aos poucos Porque sem Os estímulos Das adversidades Dos desafios Dos testemunhos E incompreensões Do mundo O cristão Não enxergará O termômetro De sua fé Nem a medida De sua luz Quando tiver oportunidade De superar As tentações E facilidades Oferecidas Pelo plano Das trevas Porque constantemente Estaremos convidados A esta abordagem Abordagem Do lado Que nós trazemos Que ainda não Foi considerado E sequer Abordado Por nós Esse trabalho Esse trabalho De coragem De enxergarmos A nós mesmos De reconsiderarmos Os valores Que adquirimos Por esses hábitos Infelizes Na reconstrução Na reconstrução Pela autoeducação Associada ao compromisso E a frequência Do trabalho Com Jesus Todos nós Vamos estimular Novos valores Novas conquistas E possibilidades De crescimento Com o mestre O espírito De Leão Deni Em seu livro Espíritos E médiums No seu capítulo 4 O título Prática Da mediunidade Ele vem Nos mostrar Essa condição De que Muitas das vezes Nos permitimos E desviamos No propósito Nobre Que a mediunidade Oferece Ele escreve O exercício Da mediunidade Encontra Dois obstáculos Temíveis O espírito De lucro E o orgulho Quantos Médiuns Começaram Animados De um sincero Desejo De servir A causa E terminaram Por causa Do orgulho Por cair No ridículo Convertendo-se Em motivo De zombaria Para todos Então Essa condição De necessidade Falsa Do destaque De superioridade De destaque De condições De buscar Elogios Ou de se promover Perante os outros Por causa Da mediunidade É um grande Obstáculo Para o crescimento Do espírito Na sua Exenção Natural Dentro dos Propósitos Do evangelho Bem como O espírito De lucro Porque começam A aparecer as pessoas Em busca De cura Em busca De uma proposta Imediatista E muitos Fazem Desses recursos De conexão Essa fantasia De superioridade Igualmente E busca Cobranças Dessa proposta O que faz Com que os espíritos Superiores Se afastem E aí O médium Pode até Continuar Supostamente Curando Por conta Da sua faculdade Ou por conta Do seu Magnetismo Mas não estará Mais no propósito Com Jesus Então entra Num processo Grave Obsessivo Em que Atavismos Que se encontram Dentro de cada um De nós Nos impulsionando Para as práticas Infelizes Das nossas Más tendências Levam-nos A condições De escândalos Ao ridículo Das ações Que vão ser Motivo De zombaria De todos Caindo Então Em propostas Graves Dificilmente Recuperáveis Em condições De longo Curso De restabelecimento Então é algo Que cabe A cada um De nós Na postura Sempre De servir Sempre De se colocar Na condição De aprendizes E de reconhecer O quanto Somos Enfermos Da alma E o quanto Necessitamos Da luz De Jesus Para esse Desiderato Meu caro Ouvinte Vamos nos Propor A esse Recurso Mantendo Sempre Esse ideal Maior De luz Com o mestre Vamos continuar Com esse Raciocínio Estabelecendo Essa continuidade Do entendimento Dos valores Da mediunidade No próximo bloco Participe Do programa Mediunidade E obsessão Enviando sua sugestão Ou pergunta Para o e-mail meo Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Ou pelo WhatsApp 984 86 7633 Aos cuidados De Moisés Santos A Rádio Rio de Janeiro Está apresentando Mediunidade E obsessão Voltamos agora Caríssimos Ouvintes Da Rádio Rio de Janeiro Para o segundo bloco Do nosso programa Mediunidade E obsessão Hoje estamos tratando Da prática Mediúnica E também De todas as dificuldades De todas as intempéries Que o médium Pode encontrar Dentro da proposta De seu trabalho Quando não se permite Ao foco Com Jesus Quando não busca Os valores De ideal cristão De seu evangelho Permitindo-se Permitindo-se ao orgulho As tentações Aos perigos Que a mediunidade Permite Desses obstáculos Que são O espírito De lucro E o orgulho Então levando Então levando As tentações E sintonia Do que ainda Trazemos dentro De nós Que não foi ainda Reestruturado E por invigilância Os médiums Se permitem A essa condição De ridículo De exposição De valores Sem o propósito Do evangelho Caindo Vertiginosamente Então Com a proposta Com o desiderato Da sua tarefa E estamos abordando O livro Espíritos e médiuns De Leão Deni No seu capítulo 4 Quando ele continua A satisfação De si mesmo É perfeitamente Legítima Quando é o resultado De qualidades Ou de méritos Adquiridos Por meio de trabalho Ou estudos Prolongados Como sentir Orgulho Por uma faculdade Que veio do alto E que não precisou De gastos Nem esforços Veja que pergunta Interessantíssima Que Leão Deni Está falando Também não está Deixando De considerar Essa condição Natural Da satisfação De si mesmo Porque quando Nós buscamos O compromisso O assumimos E temos a satisfação De coração De exercer O trabalho Mediúnico Com Jesus Há uma legítima Condição Natural De qualidade Adquirida Por esse exercício É a alegria É a alegria cristã Que o mundo Não pode compreender Então o médium Passa a conviver Com os valores Superiores Do propósito Do bem E é um magnetismo Contagiante Da espiritualidade Maior Que vem somar Para cada um De nós Recursos De energias Que o mundo Não pode dar Que as satisfações Passageiras Da terra Não proporcionam Que são necessárias Que são oportunas Que realizamos todos Por sermos pessoas Normais Sim Porque o médium Também comparece A festas O médium Também assiste A um bom filme No cinema Vai ao teatro Vai à praia Passeia Se diverte No entanto Não é A mesma condição Da alegria cristã Porque a alegria cristã Ela é continuada Ela não exige A satisfação Dos sentidos Repetida Para que seja Sentida novamente Ela uma vez Adquirida Ela estabelece-se Como conexão natural E prolonga-se Sem deixar Um vazio interior Sem deixar Tédio Sem deixar Insatisfação Sem deixar Aquela condição De Conjecturar O que deve Ser feito ainda O que está faltando Parece que algo Foi desgastante E nos sentimos Aprisionados Por essas Intempéries do mundo Então é preciso Saber conviver Na sociedade É preciso Estar no mundo Sem pertencer ao mundo Essa satisfação De si mesmo Ela é legítima Na obra do bem E vamos adquiri-la De forma Espontânea Sem a cobrança Sem a exigência De que ela ocorra Mas que ela Aconteça naturalmente Ele continua O orgulho É o que Inspira Essas rivalidades Essa inveja Mesquinha Entre médiums Causa Frequente De desunião Em alguns grupos É preciso Que cada um Se contente Com o que recebe Veja como isso é importante Os médiums Ficam se comparando Uns com os outros Porque esse Dá uma comunicação Com mais Propriedade O outro Estelariza fluidos Realiza tratamento Com mais Condição De reestruturação Da saúde Dos que comparecem Recebe mais abraços Recebe mais elogios Então O médium Passa a ter ciúme Passa a ter inveja Porque a sua faculdade Não é tão expressiva Então Esses motivos De desunião De afastamento São Pontos De estratégia Das influências Dos espíritos inferiores Que vão causar Contendas Entre nós Então é preciso Que cada um Se contente Com o que recebe Porque é exatamente O nível Que pode administrar É exatamente O quinhão Da sua participação De valores Que vai estabelecer Como concurso A sua Reestruturação Perante a própria Condição de saúde Então Não é pra ficarmos Nos comportamentos Comparando uns Com os outros Quanto mais Faculdade Mediúnica Quanto mais Extensão Da sua Aplicação Muito mais Estaremos Vinculados A ideia De que somos Portadores De muitos Débitos É assim mesmo Meu caro ouvinte Quanto mais Mediunidade Mais débitos Quando o Mediun está Isento De vaidade É franco De coração E com a Sinceridade De sua alma Aos olhos De Deus Oferece Seu concurso Aos bons Espíritos Estes Se apressam Em assisti-lo E o ajudam A desenvolver Suas faculdades Então veja Que é um Veneno Nos permitirmos A vaidade Essa necessidade De testemunho De si mesmo De reconhecimento De ser reconhecido Como médium De ser considerado De ser visto De ser elogiado De aguardar Considerações Das pessoas Pelo trabalho Que devemos Realizar Então muitos Tomam Essa postura Natural De descrição De cada um Vivendo A sua Condição De exteriorizar Não os elogios Mas O cometimento O respeito A ideia E a postura De respeito Sabendo Que a faculdade É algo Que foi Oferecido Por empréstimo Que não Nos pertence E que não Ocorreria Mediunidade Sem o concurso Dos espíritos Então como é Que nós vamos Desenvolver Orgulho Desenvolver A aptidão De falsa Superioridade Se estamos Com algo Emprestado Divinamente Então não nos Cabe O orgulho Não nos Cabe A projeção Pessoal Não nos Cabe A vaidade Porque são Tantos Outros Motivos De queda Em nossas Vidas Chegou Aquele momento Meu caro Ouvinte De falarmos Ao seu Coração Mensagem Ao coração Do livro Seara dos Médiuns Pelo Espírito De Emmanuel O capítulo Cinquenta E seis O lado Fraco Não Apenas Os Médiuns Viste Muita Vez Os Melhores Amigos Iludidos Na Boa Fé Muitos Se Acreditavam Resguardados Pelo Dinheiro Caíram Em Miserabilidade Pela Exaltação Da Própria Cobiça Outros Que se Supunham Inacessíveis A tentação Desceram Para as Furnas Do Vício Arrastados Pela Fraqueza Do Sentimento Grandes Inteligências Categorizadas Por Infalíveis Rolaram Na Lama Por Se Haverem Levantado Em Pedestais De Orgulho Criaturas Que Consideravas Como Sendo Poemas De Beleza Sublime Desfiguraram Se A Pressa Mostrando Máscaras De Agonia Pelo Abuso Do Prazer Pregadores Do Heroísmo Social E Doméstico Acabaram No Suicídio Escorregando Na Vaidade Nobres Tarefeiros Do Progresso Pararam A Máquina Da Ninguém Existe No Mundo Invulnerável Ao Erro Todos Nós Encarnados E Desencarnados Em Aprimoramento Na Terra Somos Sujeitos A Ilusão Através Dos Pontos Frágeis Que Apresentemos Na Construção Dos Próprios Valores Para Vida Maior Em Várias Circunstâncias Enganamo-nos Todos Em Matérias De Posse Em Problemas De Família Em Questões De Influência Em Convites Do Sexo Em Apelos A Honrarias Ou Em Assuntos Que Se Referem A Preservação De Nosso Conforto Se Surpreendes Assim O Companheiro Em Perda Ajuda-o A Reerguer-se Para O Trabalho Digno Sem Perda De Tempo Em Comentários Inúteis Se A Natureza Da Falta Te Parece Tão Grave Que Te Sentes Inclinado A Condenação Dele Entra No Mundo De Ti Mesmo E Pede A Deus Te Ilumine A Alma E Através Da Oração A Benção Divina Te Fará Perceber Onde Guardas Também Contigo A Brecha Triste Do Lado Fraco Emmanuel Para Os Nossos Corações Meu Caro Ouvinte Mostrando Mostrando Que Todos Nós Temos Muito A Reparar A Retificar De Nós Mesmos Conheçamos De Perto Este Lado Fraco Que Possuímos E Vamos Trabalhar Incentivando Nos Positivamente Dando Direção Para Construção Das Virtudes Que Podemos Desenvolver Sem Nos Atermos Sem Estagnarmos Na Desconsideração Ou Desvalorização De Si Mesmo Perdoemos A Nós Mesmos E Não Nos Permitamos A Vivenciar Valores Que Nos Conectem Para Fora Do Trabalho Para Fora Do Compromisso Para Desistirmos Desses Valores Tão Favoráveis Ao Equilíbrio E A Saúde De Espírito Que Temos Com Compromisso Da Mediunidade Com Jesus Sejamos Fortes No Nosso Esforço Que Jesus Nos Acrescente As Bençãos A Luz E O Seu Amor Em Nossas Vidas Um Grande Abraço E Até O Próximo Programa A Rádio Rio De Janeiro Apresentou Mediunidade E Obsessão